Música Quando eu pedi o vídeo Lembrando que eu fiz esse top 10 Pelo um grupo que eu tenho Agora ele é privado Só algumas pessoas conseguem ter E algumas que pedem o link Lá os ADM dão Mas eu não vou estar compartilhando o canal Porque depois que eu criei esse grupo Eu já tive muitos problemas com ele Então infelizmente eu não vou estar Deixando o link dele aí na descrição Mas quem sabe um dia Eu solto pra vocês, beleza? Mas eu fiz só pelo grupo Esse top 10 Mas eu vou fazer o próximo vai ser pelo Instagram Então já me segue lá no Instagram Arroba PedroGameFR Então já segue lá que logo logo eu vou estar postando Acho que no outro mês Eu vou tentar fazer um top 10 por mês Lembrando Antes segue lá no Instagram Quando eu vou fazer o próximo top 10 lá Vocês já estarem sabendo aí Beleza? E antes eu queria falar pra vocês Agradecer ao Bruno ZN Que me ajudou aí a estar jogando Eu dei minhas opiniões Ele deu as deles E a gente foi agitando Foi agitando Até que rolou esse vídeo Então mano Esse top 10 é muito top Desde o décimo até o primeiro O pessoal andou muito Andou muito Foi coisas poucas Mas vai pro cara não ficar aí Ter uma posição melhor Entendeu? Então manos Vamos começar o vídeo aí do top 10 Muito top Então vamos Vou entrar aqui Nos vídeos Já vamos falar Eu vou dar minha opinião Lembrando que eu não sou nenhum piloto profissional Então minha opinião é de um piloto amador Não é nada tipo O juizão e tal É de um piloto amador Então não Considerem Meio A minha opinião Porque ela não é tão importante Importante é a do Bruno lá Que o cara é profissional demais Meu parceiro Então manos Vou entrar aqui Já que eu volto Então manos Em décimo lugar Temos aí o Karim Que eu não sei ler o nome dele Eu vou falar DNS O cara andou demais Mas pô Pelo fato dele fazer Um mapa mod A gente não pode estar tendo Uma julgação melhor Porque a gente não conhece O mapa mod Mas assim Se o cara está muito bom Algumas correções Ó Aqui correção Mas o cara está andando demais Parabéns O décimo lugar Merecido aí pra ele É só treinar Que você consegue uma posição Posição boa aí Nos próximos top 10 Beleza Então manos Esse aí foi a volta aí Do DNS É Com seu Acho que é um GT86 Muito top aí De anime Vamos esperar ele dar essa volta E chegar lá na pista Cansar Mas o cara está de parabéns Décimo lugar Merecido aí pra ele Ó Aqui ele alinhou Ele já soltou Poderia soltar um pouco Mais perto da parede Beleza Fez a transição Fez a curva Aqui ele deu uma segurada De ângulo Foi muito top Então manos Esse aí foi a volta Do DNS aí Então vamos para Para onde? Vamos para O nono lugar Beleza Então manos Em nono lugar Temos Lanzinho Acho que é assim o nome dele O Lanzinho Não sei Aí com seu GT86 Lançou Ó Teve uma correção ali Pelo fato dessa correção Prejudicou a volta dele Mas em si O cara está andando demais Mano O nono lugar É merecido demais Nossa Batei no microfone Merecido demais O cara está andando demais Parabéns aí Foi merecido demais Essa volta do Kain aí Mas por aquele erro Ele teve uma correção lá Na hora da curva Vamos ver ele lá Fazer o próximo lançamento dele Aí ele não fez o lançamento Mas vai dar aquela famosa volta Aqui nessa parte Acho que ele até bateu ali Na hora de entrar Mas algumas são coisinhas Que prejudicaram a volta dele Mas em si Os caras estão andando demais Se eles consertarem Essas coisas aí Podem até conseguir Uma posição melhor Aí no top 10 Então manos Essa aí foi a volta Do Lanzinho aí Vamos esperar Ele estar terminando aí Finalizar ali Depois da bandeira Mas foi muito top A volta dele aí Bateu Bateu de novo Manos Então essa aí Foi a volta do Lanzinho Com seu nono lugar Então manos Em oitavo lugar Temos o DLBR Lucas Manos O que prejudicou um pouco A volta dele Foi esse lançamento Meio que o carro voou E tipo O juiz Que é o Bruno Ele Eu também não gosto Muito dessas partes Do voar Eu acho muito exagerado Na volta Que ele poderia aproximar Mais da parede Meio que saiu Vamos falar assim Do outside Muito cedo Mas em si O cara tá andando demais Muito top A volta dele Estava o lugar E merecido demais Vamos ver se ele vai Fazer o lançamento Agora Bora ver Bora ver Olha Vai e vai Então tipo Eu não curto muito O Bruno também Não curte Esse tipo de De lançamento Aí eu acho Muito desnecessário Tá ligado Segundo meu Não sou um piloto Profissional Então é Minha opinião Então essa aí Foi a volta do Lucas Com seu S14 E em sétimo lugar Temos a volta Do Kamikaze O cara andou demais Pelo fato Da Grande Morto Ser uma pista Muito complicada Porque o cara Tem que dominar Angulo Tem que Emendar curvas São muitas transições E o cara Até que andou bem Mano Leia Andando demais Aqui ele deu uma saídinha Dropou uma roda Mas esse o cara Tão demais Parabéns Kamikaze Se você tem Não aceitei Futuro aí No jogo Beleza O cara andou demais Uma dica Que eu dou pra você Também Evite pegar a zebra Mas em si Se não for contar Pela zebra O cara andou demais Sétimo lugar E merecido demais Do Kamikaze Então mano Essa foi a volta Do Kamikaze Com seu sétimo lugar Sou aí Trimpa Braba demais Então mano Em sexto lugar Temos o Skared Edith Que é o Igor O cara Anda demais Vai lançar Vai lançar Aqui Tipo assim Isso não foi muito exagerado O lançamento dele Já o Lucas Eu acho que ele exagerou muito Eu achei muito top Esse lançamento dele Não foi exagerado O cara Cargou Tal Mas em si A volta deles Pelo que o juiz Falou lá Só foi por falta De Foi Teve muita correção Na volta dele Pelo que ele falou Mas em si O cara andou demais É que ele saiu da pista Um pouquinho Eu acho Na minha opinião Ele poderia aproximar mais Mas em si A volta do cara Tá top demais Transição Vai fazer a transição Nossa O cara representou A Sarai O cara representa sempre O cara anda demais Sem palavras Pra volta dele Bora ver se ele vai lançar O lançamento Ó a transição Então mano Esse aí foi O Igor O Iscared Edith Eu acho que é assim Que eu falei o nome Como se eu falei errado Mas só esse aí Foi com O Igor Com o seu S13 Nissan S13 Eu acho que é Nissan É Toyota Não sei Vamos Não sei Qual coisa eu deixei na tela Beleza Então esse aí Foi o Igor Com o seu S13 Em seu Sexto lugar Então Então mano Em quinto lugar Temos o Toyo Donatello Com seus Dois S14 Fazendo Tui Massa demais Os caras andaram demais Mas por alguns erros Ele não ficaram aí Com seu terceiro lugar Beleza Mas em si Agora imagina Se o quinto lugar Já tá assim Vocês não esperam O primeiro Aqui por algumas correções Aqui ó Se eu não me engano Foi nessa parte Tipo o carro Meio que foi pra frente Bateu Foi pra frente Pelo que o Bruno Me falou Isso meio que Deixa meio feio A volta dele Vamos falar assim Mas em si O cara andou demais Foi muito top Ó Nice demais O cara andou muito Parabéns pela volta aí A Toyo Representando aí A equipe deles Muito top Eu achei desnecessário Essa parte aqui também É Poderia ser Poderia ser Tipo ele fazendo a transição Que seria uma volta Em si Mais bonita Mas Quem sou eu pra falar Né Mas assim O cara andou demais Vé Parabéns aí O Donatello Pela sua volta Beleza Então mano Esse foi o Donatello Com seu S14 E seu Quinto lugar E em quarto lugar Temos Minelinho NK8 Com seu 180SX Aí já lançou Na minha opinião Ele poderia Arriscar mais O drift dele E passar um pouco Mais perto Na hora do lançamento Ali Na minha opinião Né Ele poderia Mais em si Aproximação Bem pouca correção Bem pouca correção No drift dele É visível Que tem pouca correção Ó Mas é correção Para ficar mais aproximado Do bot Acho que é um bot Isso aí No jogo Não sei Não sei Não posso falar Nada Mas esse O cara Andou demais Ó Tipo isso Passa a arriscar Mais o seu drift Mas esse O cara Andou demais De transição Dele Muito top Então esse Foi o Minelinho Com seu 180SX Em seu quarto lugar E manos E não podia faltar Né MDT Sempre representando Um dos maiores times Do Brasil Aí O MDT Lucas Aí Com seu S14 Já lançou 360 Um Box 360 Vamos falar assim Já subi Aqui O cara Andou demais Sem palavras O Lucas O cara Andou demais Pelo que o Bruno Falou Só foi por Algumas correções De ângulo Mas esse O cara Andou demais Deu pulo Um traçado Diferenciado Aí Que o Lucas Fez Mas Terceiro lugar Merecido demais Na minha opinião Beleza O cara Andou demais Então manda Essa É a volta Do Lucas O MDT Lucas Aí Com seu S14 E seu terceiro lugar E em segundo lugar Temos o MDT Edu Edu Com seu Chase Mark 2 Não sei Por um erro Ele não ficou Em primeiro Por esse erro Aqui Parece encostada Que ele deu No muro Mas em si O cara Andou demais Angulo Estilo Sem palavras E manda O cara O cara Andou demais Que esse foi Para julgar O Edu Quem jogou Foi o MDT Bruno Ele que escolheu A posição Do Edu Eu e ele Então manda Essa foi a volta Do Edu O cara Andou demais O seu Chase O seu Chase 2 Não sei E seu Quinto Lugar O quinto Não Tô viajando Segundo Lugar E em primeiro Lugar Mano Temos aí O MDT Bruno Com seu S14 Lindo demais Já lançou Mano Muito top A volta dele Angulo Bom Em si O drift dele Foi muito massa E muita gente Eu sei Que muita gente Vai comentar Que Que o Bruno Ficou em primeiro Só porque ele jogou Não mano Quem jogou A volta Do Bruno E do Edu Ele que jogou Mas eu dei Minha opinião Também E eu escolhi Que ele ficasse em primeiro Pelo fato De De ele não ter batido Pelo que eu vi Ele não bateu A única coisa Que prejudicou A volta do Edu Foi aquele Toquinho na parede Mas em si O Edu andou demais E o Bruno Também andou Aproximação da parede Top Beleza No drift Angulo Muito top Então essa foi A volta do MDT Bruno Zene Com seu S14 E seu primeiro lugar Parabéns Então mano Esse foi o top 10 De hoje Espero que vocês tenham gostado E do resultado Se você participou Deixe no comentário O que você achou Do seu Do seu pódio Qual pódio Você ficou Em primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo 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 E décimo O que você achou Da sua posição Deixe Sua opinião Das voltas Eu posso estar Deixando o coraçãozinho Eu posso estar Dando minha opinião Também Na sua opinião Mano Então esse foi o top 10 Espero que vocês tenham gostado Se tiver muito Se vocês gostarem Se vocês gostarem Muito mesmo Se tiver a meta De 150 likes Eu posso estar fazendo Mais aí Top 10 Para vocês Mano Então mano Eu acho que esse foi o vídeo Segue no meu Instagram Segue o Bruno Também no Instagram dele E o canal dele Vai estar tudo na descrição Então segue o carinha lá Que ele é top De mais Gosto Cinemax Dele lá Beleza mano Então mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Falou É nóis E pum